Hoje tem dica de uma nova série turca que mistura viagem no tempo, romance e conspiração. Oi, eu sou a Maria, fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo sobre Meia-Noite no Hotel Pera Palace, a nova série turca da Netflix que promete te prender até o fim. Pra começar, eu quero te pedir pra ir deixando o seu like, comentando e compartilhando, porque aqui no Descubra você encontra sempre ótimas dicas e curiosidades sobre filmes e séries. Então agora vem comigo conhecer tudo sobre Meia-Noite no Hotel Pera Palace. Meia-Noite no Hotel Pera Palace é baseada no premiado livro de Charles King com o mesmo nome. No livro, alguns eventos são narrados no período de transição de Istambul do Império à República de 1918 ao final dos anos 1920. A série é uma produção original da Netflix e protagonizada por Hazal Kayah, Selahat Simpa Sali e James Chalmers. Emri Sahin é o responsável pela direção. A série é sobre o encontro de Esra, uma jovem jornalista com o lendário hotel Pera Palace em Istambul. Ela foi escolhida para fazer uma matéria sobre o histórico hotel construído em 1892. Só que durante sua estadia no hotel, à meia-noite, Esra acaba descobrindo acidentalmente que o quarto 411 é uma porta secreta para o ano de 1919. Graças a essa incrível descoberta, ela viaja de volta no tempo. Ao chegar a Istambul daquela época, em meio a mudanças e conflitos, Esra acaba descobrindo uma conspiração política contra o Mustafa da Turquia, Kemal Atartuk. É aí que junto com o esperto gerente de hotel, Armet, ela precisa proteger o fluxo da história e do futuro. Esra começa a fazer parte da sociedade da época e conhece o belo e misterioso Halit, o dono do clube mais louco de Istambul. E com ele vai viver um romance e perceber que nada é o que parece na Istambul de 1919 e que ninguém é quem diz ser. A série, que se passa na atmosfera fascinante de Istambul, quer levar o público de volta ao início do século XX com romance, mistério e trazer uma experiência diferente de viagem ao tempo. Um drama de época fantástico que promete ser uma série que vai te prender até o fim. Mais uma aposta da Netflix para agradar os fãs de séries turcas. Meia-noite no Hotel Pera Palace chega a Netflix dublada e legendada em português com uma temporada de oito episódios no dia 3 de março. E você, está curtindo as novas séries turcas? Vai colocar Meia-noite no Hotel Pera Palace na sua lista? Me conta aqui nos comentários. Aproveita também para compartilhar esse vídeo e o canal com quem gosta de boas dicas e curiosidades sobre filmes e séries. Gostou do vídeo? Quer descobrir mais? Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais novidades. E, por favor, tivemos todas as nois. E, por favor, tivemos aqui